Os funcionários públicos gregos estão hoje em greve. É a primeira greve da função pública convocada pelo sindicato desde que o Sirisa chegou ao poder, em janeiro. Os farmacêuticos também deverão fazer greve. Estão previstas ainda manifestações contra as novas medidas de austeridade em frente ao Parlamento enquanto decorrer a votação.